e é isso aí pessoal mais um vídeo no canal pessoal hoje eu tô na casa do gabriel né que é o sítio poeiras município aqui a estrela de alagoas e o vídeo de hoje pessoal é mostrando aqui os blocos que o irmão dele faz né o roberto ele tá mostrando aí a vocês que ele fazendo aqui esses blocos né e mostrando também a quantidade que ele tem aqui beleza aqui a casa do nosso amigo aí o gabriel agradecer a ele pela mulher a gente vem aqui né pessoal e tá mostrando também essa esse trabalho né o irmão dele e sempre ele faz e sempre venda aqui né e esses bloco tá bom vamos conferir aqui no vídeo aí tá bacana ele vem daqui pessoal a setecentos reais o milheiro né mil bloco setecentos né olha olha que maravilha é muito bacana mesmo né os blocos que ele faz é de qualidade e primeira mesmo pessoal e olha só tamanho e mostrando aí a vocês a bastante bloco pessoal ele faz e tal também mostrando né a forma de fazer acompanhando aí o vídeo o gabriel também tem um canal pessoal vocês vão lá conferir vou deixar o link na descrição tá bom é confere lá ele tem vários vídeos o trabalho dele é super bem também tv creodone o nome lá do canal pessoal vai deixar o link na descrição beleza vamos acompanhando o vídeo aí que ele traça o barro pessoal coloca na forma né e já sai pronto tá mostrando aí a vocês procedimento tô acompanhando aí beleza a região muito linda aqui pessoal e hoje tá o clima não tá para muita chuva né a chuva deu uma parada assim e aí a produção dele aqui é bastante e a água né que pega na cisterna e aí traça esse bolo esse barro aqui ó bota cimento né pessoal o negócio bem feito bem organizado caprichado mesmo a casa do nome galiel e aí e aí e aí o tempo é passando né e aí e aí e o pessoal de bloco aí ó e quatro folhas maravilhosa sempre ele fabricar esses blocos aqui né aí poeiras aqui a carroça barro aqui vamos a forma de fazer né tem que encher bem chico dá uma peladinha aí né aí aqui puxa aí vem a outra parte de baixo né tem que puxar devagar né já ficou pronto tá vendo aí fácil de fazer né é só pegar a prática vende bastante esses blocos aqui nessa região ele só não faz entrega para longe porque não tem transporte mas quem quiser me pegar aqui né na região dele sete cento reais e se for local e for perto né localidade preta aqui e entrega aí a oitocentos e agora se for perto né pessoal é bom a gente explicar o pessoal vai entender uma fórmula aí pessoal de fazer olha abri ela aqui ó muito simples eu quero agradecer todos vocês aí né estão chegando no canal eu quero mandar um abraço para todos os meus inscritos e deus abençoe cada um vocês estão comentando nosso vídeo a gente só tem que agradecer a todos vocês bastante bloco já fez pessoal e aí aqui a vai tiver seco a junta né aí já vem outro outra camada e assim trabalho continua beleza beleza pois é isso aí meus amigos o joelho de hoje é esse espero que vocês tenham gostado né tá mostrando aqui essa produção trabalho belíssimo aqui no incite poeiras município aqui estreia de alagoas é o nosso amigo gabriel junto com seu irmão alberto tá bom eu quero agradecer toda a família aqui que deus abençoe cada um beleza pessoal então isso aí até o próximo vídeo que a gente gravar aí para vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí